A Irlanda regressa às urnas no próximo sábado para novas legislativas. Desde as eleições de 2016, Kyu Fingale, o partido mais conservador entre os conservadores irlandeses, governava sem maioria absoluta e com um acordo com o Fianna Foyle, mas o primeiro-ministro Liu Varadkar acabou por pedir novas eleições. Num debate televisivo frente ao Sinn Féin, o chefe do executivo fez questão de frisar as clivagens entre as duas formações. O que não farei é negociar uma coligação com o Sinn Féin. Estou preocupado com o passado deles, mas estou muito mais preocupado com o presente e futuro. Trata-se de um partido que não apoia, por exemplo, o Tribunal Penal Especial, que serve para prender os assassinos do Garda, os terroristas do Ira e a Brando em relação ao crime. Uma opinião aparentemente não partilhada pelos irlandeses, uma sondagem publicada pelo Irish Times, dava o partido de Mary Lou McDonnell da frente nas intenções de voto. Acho que as pessoas querem cada vez mais uma alternativa. Quero que as pessoas vejam e sintam como é um governo que defende explicitamente, sem arranjar desculpas, os trabalhadores, as famílias e as comunidades. É a primeira vez que as eleições se realizam a um sábado na Irlanda, em vez das tradicionais quintas ou sextas-feiras. Já o Parlamento terá mais dois assentos, refletindo o crescimento populacional do país.